Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse desenho desse fofíssimo esquilinho. Por acaso hoje eu vou fazer um corpinho inteiro, é um vídeo um pouquinho mais longo, não vou me alongar aqui na falação, né gente? Só não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, podem compartilhar em todas as redes sociais que a Tia Lília fica muito, 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 muito feliz, ok? Bora! A gente vai pegar e fazer um esqueminha de sempre, né? Pra gente centralizar um pouco a nossa folha aqui. Eu tô usando uma folha tamanho carta, ela é um pouquinho menor em altura da folha tamanho A4, mas não vai ter problema, gente. Como vocês vão começar do meio, vai dar no mesmo. A gente vai fazer aquela marcação marota aqui no meio. Vou usar essa régua gigante aqui pra pegar e fazer isso. Poderia usar uma menor? Poderia, mas eu peguei a maior. Volta pro seu canto. Círculo. Bom, temos o meio marcado e a gente vai começar fazendo isso, gente. A gente vai centralizar aqui o nosso desenho e vai fazer um círculo de fora com o nosso amigo CD, tá? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, da altura que vai ficar o meu amiguinho aqui. A gente vai botar o CD bem aqui no finalzinho do círculo que a gente fez aqui, ó. Tá bem aqui nesse círculo central e a gente vai fazer como se fosse só um pedacinho de letra U aqui embaixo, tá? O meu vai ficar curtinho, mas o meu amiguinho vai ficar um pouquinho maior por causa do tamanho da folha. Ok? Vamos lá. Vamos pegar a moeda de um real que está aqui debaixo. Pegando a moedinha de um real, a gente vai fazer os olhinhos esbugalhados do nosso amigo Esquilo. A gente bota aqui, ó. Segura bem essa moeda pra não correr. Deixa a caneta bem em pé, que isso ajuda muito a não borrar. Ó, de novo, bota bem aqui no meio. É um esquema parecido com o do Koala também que eu fiz isso. Segura bem a moeda, tipo. Foi. Aí a gente pega aqui no meio, deixa a moeda pra lá. Faz, ó, um círculo aqui no meio. Viu? Assim. E vai fazer aquele oito inclinado, que são dois círculos. O maior e o um pouquinho menor, ó. Já temos um esquilo de olho abogalhado. Tia, Lilia, pode fazer uma esquila? Pode, gente. É só fazer os cíliozinhos, ó, de dentro pra fora. Vai ficar linda com os olhos abogalhadinhos. Pronto, já fiz a esquila. Ah, mas eu quero botar um olho colorido. Faz o esquema que eu fiz no Koala, que eu usei moeda de dez centavos, tá? Fica o esquema no mesmo. Agora, pra fazer o narizinho, a gente vai fazer um triângulo, bem aqui no meio, pequenininho. Depois a gente vai fazer como se fosse a letra I. Vamos fazer um pequeno retângulo, que é o dentinho do nosso amigo esquilo. E vamos fazer aqui, ó, um tracinho no meio pra fazer o dentinho do esquilo. Pra fazer as orelhinhas... Ah, eu quero que a altura saia sempre igual. Gente, usa alguma medida qualquer que você tem ali, ó, e manda ver. Aqui eu usei uma medida de um dedo, tá? Faz um triângulo aqui, ó, meio arredondado, que ele fica mais bonitinho. Outro triângulo. Aí vem aqui esse lado, ó, só completa, vai ficar com uma barbatana aqui, ó. E aí, foi. A gente já tá praticamente com o rosto do esquilo quase tudo pronto. A gente vai pegar aqui nesse triângulozinho, a gente vai posicionar o CD aqui, ó, pra fazer essa marquinha no olho, ó. É só subir. Posiciona o CD aqui desse canto, ó. E sobe. Assim. Agora, pra fazer o corpinho, é bem simples. A gente vai começar com a letra G. Sim, tá meio esquisito, mas é uma letra G bem arredondada. A gente vai deixar um espaço mais ou menos aqui de um dedo, que vai ser a nossa noz. E a gente vai fazer como se fosse uma letra G, ó. Começa arredondadinho e vem até aqui em cima. Aí, aqui, ao invés de completar um G completo, só fazer assim. Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, só que espelhado. É um G ao contrário, ó. Letra G maiúscula ao contrário. E aqui a gente deixa uma rebadinha pra parecer o ombrinho. Tá vendo? Como se fosse um Czinho. A gente já tem os bracinhos do nosso esquilinho. Pra fazer a perninha, eu fiz da seguinte forma. Eu marquei aqui, ó, que eu vou dar uma marcadinha de lápis. Peguei a partir do ombro aqui e fiz essa marquinha também, ó. Aí, aqui, eu fiz assim. Fiz como se fosse uma letra C bem aqui, ó. Bem aqui. Aí, depois, eu fiz como se fosse o 3, ó. 3 e botei mais uma voltinha, ó. Número 3, mais uma voltinha. Aí, eu fiz o pezinho. Aí, aqui, eu fiz como se fosse o quê? Outra letra C assim. Fiz até aqui. E aqui, a mesma coisa, ó. Até aqui. Fez a letra C aqui, sem completar. Aí, depois, é só completar a linha aqui, ó. Que você fez. Aqui, a gente vai fazer barbatanas de tubarão, que aqui é a parte do meio, ó. Barbatana, barbatana, assim. Barbatana, barbatana, assim. E aqui, a gente vai fazer essa marcação de baixo, que a gente tinha deixado pronto. Já tá bem fácil. Tá quase completo o desenho. Mas, vamos lá. Fiz os 3 bolinhas aqui, ó. Do narizinho. E pra fazer a noizinha que tá segurando, eu venho bem aqui, ó. No queixo. Faço como se fosse um Czinho. Boto um pequenininho aqui. E aqui, eu faço como se fosse, ó, a letra U também, ó. Pronto. Já tem a noiz na mãozinha do nosso amigo esquilo. Vou botar até uns pontinhos aqui pra ficar mais bonitinho. É. Ficou uma texturinha, gostei mais. Pra fazer o rabinho. Mais ou menos o esquema da letra G ou a espiral, tá? G ou a espiral. Eu vou começar pela espiral, que a gente começa assim, arredondando e vai até o meio. Pra fazer o resto do rabo, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer como se fosse uma letra S. Que é assim. E a gente tem o rabinho do nosso esquilo e a gente terminou o nosso desenho. Olha só que fácil. É só pintar o meio do olho, com a cor que você quiser. E apagar essas rebarbinhas que estão aqui, que eu cortei aqui a lápis. Que aí, ó, fica perfeito o desenho. Fica lindo de morrer, ó. E é isso, gente. Essa semana, vamos ter dois vídeos por semana, tá? Porque eu tô fazendo curso, vou tá de palestra, vou tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Fora as coisas da vida normal, que a gente não deixa de fazer. Porque louça não deixa de existir, infelizmente. Ela sempre brota do limpo. E a gente tem que lavar. Então, tem coisas que eu tenho que fazer dentro de casa, né? Paciência. Louça é assim mesmo. Enfim, pelo menos eu faço a comida, né? Porque eu não tenho a menor habilidade pra isso, confesso. E a gente vai fazer os vídeos duas vezes por semana. Aí, depois dessas duas semanas passadas, duas, três semanas que eu passar de fazendo curso, AD, fazendo jornada. Aí, a gente volta a ter mais vídeos por semana. De repente, uns três vídeos. Vai depender da resposta de vocês também. Portanto, não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha nas redes sociais. Compartilha com seus amigos, com seus colegas de turma. E é o seguinte. Fica em casa. Vai ficar perambulando na rua, correndo atrás de pipa, né? Pelo amor de Deus, né? Sossega em casa. Vamos desenhar, né? Vamos sossegar em casa. A tempestade ainda não passou, infelizmente. Então, a gente vai continuando fazendo esse trabalho à distância, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.